Vamos aí apresentar outro rapaz aí, outro camarada aí pra galera da rede Cerrado. Eu não sei, mano, qual que é a sua função no movimento, qual foi a época que você começou a sua febre no movimento, no funk, no rap. Fala aí pra galera. Eu sou o Nego Taíde, Selvaz do Eletro Rock. Eu comecei em 84, na funk 108, segundo grau no Jardim América. Sempre representei o hip hop, hoje represento o rap, tá ligado? Então, tô aí, tô aí pra isso aí que tá acontecendo aqui hoje, já vem mil anos acontecendo já, tá ligado? Isso aí nós já curtimos na época da nossa molecada, na época da nossa juventude. Trinta anos atrás, né? Não, nem tanto. Os vinte anos atrás. Os vinte anos atrás nós já curtimos essa parada. Então, somos sobreviventes, estamos aqui e dançando até hoje e ainda dando trabalho pra essa molecada nova que veio aí, pra eles verem que a rapaziada das antigas representou. Se eles conseguirem chegar aonde nós chegamos daqui trinta anos e ainda tá representando o movimento do hip hop, pra nós vai ser muito agradecido, vai ser merecido. Então, o nego Taíde, ele tá hoje, ele começou dançando, b-boy de rua e tal, hoje a sua função mais assim, qual é a sua função no movimento, você trabalha como no movimento? Hoje eu faço parte do grupo CL Aposta, tá ligado? Um grupo que rodou o Brasil inteiro aqui, entendeu? Inclusive, ô JR, chega aí, mano. É um... Ó JR. Chega aqui, mano. Mais um mano aí, que faz parte do movimento, da CL Aposta também. Então, ontem tocamos em Anapes, tá ligado? Então, tamo aí no movimento do hip hop, tamo representando hoje a nossa quebrada, cantando, levando a voz e tal. Eu acho que o hip hop tem uma função social. Essa função social era importantíssima pra poder integrar a comunidade, a juventude. Isso que tá acontecendo aqui é importantíssimo. Essa é a conscientização. É bater na mesma tecla, é tirar a rapaziada das drogas, levar pra cultura, é a dança, é o grafite, é o break, é o rap, é o MC. E se isso tem que acontecer, isso é algo que o governo não incentiva. O governo deveria incentivar isso aqui, porque isso é um benefício pra sociedade. Mas isso não acontece, então isso a gente faz com nossas próprias forças, com nossos próprios recursos financeiros. E é isso que o hip hop traz. Quando o JR começou a cantar e descobriu que a cultura fazia parte da vida dele, ele amava essa cultura hip hop? Cara, foi na fase da adolescência. Eu, a minha infância, a minha infância foi em Goiânia. Foi em Goiânia. E quando eu vim pra Aparecida, comecei a ter contato com o movimento hip hop mais forte em Aparecida e tal. E nessa fase fui conhecendo, entendendo qual o sentido de tudo. O sentido do movimento existir, o sentido da nossa luta, da nossa ideologia. A gente tem uma ideologia, a gente tem uma bandeira que a gente levanta e que a gente luta por ela. Isso que eu comecei a compreender. E a informação, o protesto, a mudança social. Isso que eu comecei a compreender dentro do rap, essa função social. E foi em Aparecida. E nisso a gente foi colando, foi conhecendo os outros grupos, dançarinos de break. E sabendo, e a gente foi se encaixando, falou assim, qual que é meu espaço dentro do hip hop? Qual que é a contribuição que eu posso dar pro hip hop? Esse é o objetivo meu, que eu penso e eu acredito que cada um que faz parte do movimento. Quando a gente finalizar aqui, ô JR, todo mundo sabe que o CL Aposto não foi só um grupo. Foram vários grupos que se uniram pra fazer uma música. Então, onde surgiu essa iniciativa pra tá acontecendo isso? E dessa música, logicamente, é uma reprodução e até hoje a gente escuta por aí. Mas como que, da onde nasceu essa ideia de unir o grupo e surgir aquela música? Inclusive isso, tá até no documentário do nosso DVD e que fala sobre isso. Que eu e o Mano Lê fazíamos parte do Mensageiros da Verdade. Nego Taíde, o Dentim, o Galú e o DJ Arthur faziam parte do 44P. E o Pantu e o Amaral faziam parte do grupo A Missão. E o Nego Taíde recebeu uma proposta da Discovery, o Daya, pra poder fazer uma coletânea. E nessa coletânea a gente tinha que colocar uma música. E a gente, em cima da hora, bolou uma música que foi essa ali aparecida. E fomos pra Brasília, gravamos esse som. E no mesmo dia a gente já veio com esse som e trouxe. A gente não tinha perspectiva nenhuma dessa música. A gente não tinha planos nenhum. A gente era cru nesse sentido de profissionalismo dentro do rap. E essa música aconteceu. Aconteceu também, por exemplo. Aconteceu na periferia. E a prebozada pegou e abraçou a música também. Independente da nossa vontade. A gente não quis ocasionar isso, mas isso aconteceu. E começamos a fazer show. E até a gente estranhou porque só a gente tá vestido de rap nesse show. O Taís tá de prova aqui e tal. Ele também pode confirmar isso. Só nós que é da periferia ali, mas a prebozada começou a consumir esse som. E tava bombando. E com esse som a gente fez shows em vários lugares. E a gente adquiriu experiência de palco com isso. Experiência de entrevista. Experiência na questão de lidar musicalmente em cima do palco. E até na questão da produção. Isso foi muito importante. E isso a gente traz até hoje. E com a rapaziada que fala com a gente, a gente dá as mesmas ideias. E a gente não perdeu a humildade. A gente continua aqui envolvido nos movimentos, underground. E é isso. Firmou o JTR. Firmou o JTR. E aí